A Milsa, ela... passou vergonha, né? Passei uma vergonha desgramada. Foi abraçar o homem pensando que era o filho dela. É, passei a mão na cintura dele assim, sabe? Que isso, cara. A Milsa, ela... Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Duico Oliveira. Sou o Milsa Mariano. Nós somos do canal... Vamos Juntos! E hoje nós estamos aqui na nossa cidade, passeando um pouquinho. E vamos mostrar para vocês este lindo e maravilhoso local, que é o Parque Botânico, aqui em Ariquemes, Rondônia. Vamos mostrar um pouco para vocês, né, aqui desse parque. Mostrar um pouco aqui da diversidade de coisas que nós temos aqui. E é um ótimo local para você que estiver viajando, que estiver passando aqui para o Ariquemes, né, em Rondônia. Um bom local para você poder vir, conhecer, né, meu amor? Seguro, né, amor? Muito seguro. Tem placas aqui dizendo, ó, não pode beber bebidas alcoólicas. Não pode fumar, não pode usar... Usar bagulhinho. Usar bagulhinho. Nada. Para quem gosta, é terrível, né? É, difícil. Mas para nós é uma liberdade. Inclusive, filma ali, meu amor, está escrito, construindo projeto, construindo a liberdade. Projeto construindo a liberdade, ó. E é isso aí. É. Isso aí é a liberdade que a gente tem, que a gente pode andar, pode ficar tranquilo aqui, que a gente vai ficar, que a gente vai estar protegido. Nós vamos mostrar para vocês aqui um pouquinho de tudo. Acompanhem com a gente esse vídeo. Ok? 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 Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, né? Encosta em mim aqui. Encostar. Encoxar você? Vamos. Vai encostar. É para encoxar você ou encostar em você? É para encostar. Não era para encostar, não. Então vamos aqui de novo. Mais um pouquinho aqui para vocês. A gente está... É... Ainda aqui no início, né? Sim. Mostrando um pouquinho para vocês de tudo aqui. Ok? E vamos seguindo. Bom, amigos. Estamos aqui agora curtindo um pouquinho aqui do balancinho. E mostrando mais um pouquinho para vocês. Deu até sono. A Nilza falou que deu até sono nela. Deu sono mesmo. Eu até abri a boca. Ficar aqui nesse balancinho aqui é tudo de bom. Se eu pudesse, eu ficaria também o dia inteiro aqui. Olha que maravilha. Olha, olha o sono que você está, hein? Deu sono mesmo. O que é isso, rapaz? De verdade. Deu sono. Não é brincadeira, não. Não estou brincando, não. E a gente pode falar um pouquinho da história daqui, né, meu amor? A gente... Aqui é um local que já falamos aqui na cidade de Ariquemes. É um espaço aqui da prefeitura. É muito bem. Cuidado, por sinal. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho... Muito bem, cuidado. Muito bem, cuidado. Muito limpinho. E vamos falar assim, né... Mais ou menos do tamanho, né? Vamos contar um pouquinho de alguma história. É um bom local para você ver com a sua família, para você passear um dia de domingo, um feriado. Se você estiver viajando e quiser conhecer aqui a nossa cidade, tem aqui um local bem bonito e bem interessante para vocês conhecerem. Vamos continuar aqui curtindo um pouquinho e mostrando mais para você. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E... Bora com a gente. Depois de levar um susto que a Milza me deu, eu agora vou filmar aqui a oncinha. Meu Deus do céu, essa mulher me deu um susto agora que você não imagina. Então vamos filmar essa oncinha aqui e lá no fundo está o laguinho lá. Está o lago lá, porque daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. E aqui, vou mostrar para vocês também um jacarezinho. Esse aqui já comeu, esse aqui já papou. E o outro? O outro está aqui, ó. O outro já... Esse aqui está com fome. Esse aqui não teve oportunidade de comer ainda. Esse aí está com fome, está com muita fome. E está bravo. E ainda tem mais um. Aqui, tem mais um. O que é isso aí, amor? Na minha terra. Isso aqui, na minha terra, é preá. Não. Não. Isso aqui é cutia, preá. Mesma coisa lá. Não, isso aqui eu sei que é o tatu. Não me diga. Uma cutia e um tatu. É a cutia, eu esqueci da cutia. E para você, vem conhecer aqui a nossa cidade. Ariquemes. E assim, sempre você tem... Nas árvores, tem as informações aqui, ó. Do que que é a árvore, né? E o nome. O nome da árvore, o nome científico e o nome que a gente conhece. E em alguns locais do parque, nós temos aqui alguns QR codes que estão espalhados aqui por todo o parque. Onde você pode vir com o seu celular aqui e você vai acessar um banco de dados que vai mostrar várias informações das coisas que tem aqui no nosso parque. Ok? Então você, quando vier aqui, você pode trazer o seu celular. Pode apontar para esses QR codes. São mais de 50 QR codes que estão espalhados aqui. Ok? E vamos voltar ali para a Milza. Não. Agora vamos mostrar para vocês aqui. A anta, ela fica descomando. Uma anta. Duas, na verdade. Esses trabalhos de madeira muito bem feitos. Muito legal. Muito bonitos. Aí aqui, ó. Parece até que está vivo olhando para mim, ó. Descobri quem que é que faz esse trabalho, né, amor? Muito legal. Vou mostrar o outro aqui. Só gente de bem que pode vir aqui. Só? Só. Por quê? Olha aqui. O que tem aqui? Olha aqui. Só gente de bem. Gente de bem. Gente de bem? Gente de mal. Mas aí se a pessoa... Corta aqui. Oi. Corta aqui. Hã. Cortou? Tá, a gente está de mal. A gente não pode vir aqui. Não? Ele é mal. E a gente? Ele é mal também. Deus me livre. Falou que só gente de bem. A gente está de... Agora você ficou de mal comigo, pô. Eu não fiquei nada. Eu não fico de mal com você, não. Tá vendo, pessoal? Ela fica de mal comigo aí, ó. Ficou de mal. Ela falou que só pode... Ela falou que só pode gente de bem. Aí a gente ficou de mal. Então a gente não pode, não tem o direito de estar aqui. E eu caí na besteira de cortar o trem lá. Eu nem lembrava dessa história. O pirarucu, que tem como nome científico Arapaima gigas, é um dos maiores peixes de água doce fluviais do Brasil. Pode atingir até 3 metros e 20 centímetros e seu peso pode chegar a 330 quilos. É um peixe que é geralmente encontrado na bacia amazônica, mais especificamente nas áreas de várzea, onde as águas são mais caldas. Costuma viver em lagos e rios de águas doces, claras e ligeiramente alcalinas, com temperaturas que estariam de 24 a 37 graus, não sendo encontrado em zonas de forte correnteza e águas ricas em ferimentos. Ele é também conhecido como o bacalhau da Amazônia. Seu nome se original dos termos pi, pirar, que significa peixe, e urucum, vermelho, devido à cor de sua cauda. Olha quem eu achei aqui, tudo bem? Sim, tchau sim câmera. Pede para o pessoal se inscrever no canal, se inscreve no canal. e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal. Like, 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 like. Like, 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 like. Não, se você viu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu marido fez uma maldade terrível comigo, fez eu andar uns três quilômetros aqui em volta do lago, e esse vídeo aí merece um like, um like de cada um, porque eu estou aqui que só uma cama para me descansar. Com exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Deu trabalho para fazer, né? Deu. Deu canseiro. Deu canseiro, eu estou moída, estou colocando os bofos para fora. Que isso? Deus me livra. Mas essa maldade vai ter revanche, eu vou inventar alguma coisa para fazer maldade com ele também. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, tão profundo, é maior que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem entrega o salvador. Lá, like, dá um like. Like, isso. Se inscreve no canal. Isso, garoto bom. Parque Botânico, esse parque, a beleza desse parque, a tranquilidade desse parque faz com que as pessoas, atraem as pessoas para vir visitar esse parque. O parque tem uma passarela de aproximadamente 1.500 metros e tem também uma trilha de 12,8 hectares. Essa trilha, ao longo dessa trilha, tem placas com os nomes científicos e popular das árvores que você vai passando e vai conhecendo. Outra coisa também que tem nesse parque aqui, tem 50 placas com QR Code. E aí você pode, por exemplo, você pode acessar com o seu celular, pode acessar o QR Code e aí você vai acessar todas as informações, todas as informações das coisas que existem aqui no parque. Quando você estiver andando aqui na trilha, você vai ver macacos, bicho preguiça. E diariamente esse bosque, esse parque, ele abre às 8 horas da manhã, fica até o meio-dia e depois abre às 14 horas e fica até as 17h30. Isso é diariamente. Eu sou a Milza Mariano, falando diretamente do Parque Botânico aqui de Ariquemes para o canal Vamos Juntos. Então, pessoal, nós continuamos aqui mostrando um pouquinho para vocês. Já fizemos algumas brincadeiras. Botei a Milza para andar para caramba aqui. Quase morri. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu fiquei viúva. Quase da minha esposa. Ela andou para caramba. Mas eu tive que andar junto com ela, porque eu fiz a gravação. Vocês, nesse ponto desse vídeo aqui, vocês já viram. 1.500 metros? Ah, pouquinho, pouquinho, pouquinho. 1.500 metros eu andei. Pouquinho demais. Pouquinho. Pimenta no olho do outro é refresco, né? E agora nós vamos andar ali numa trilha. Uma trilhazinha que tem ali, que eles fizeram agora. E nós vamos mostrar para vocês. Então, continue aqui conosco, apreciando esse vídeo. E se você puder gostar, se inscreva no canal, tá? Curta, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E nós estamos aqui fazendo esses vídeos especialmente para vocês, tá? Nós ficamos um tempo parado, mas estamos voltando agora. E o Vanuzão está lá fora. O Vanuzão está lá. Está lá fora. Olha, é engraçado. Nós encontramos um lugar perfeito para colocar. Perfeito para poder colocar ele. Aí nós colocamos ele no recurso. Se eu conversar, contato direto com a natureza direto, quer contato mais direto que esse, tem, enquanto isso a milza está lá, está lá atrás, porque ela está cansadinha e eu vou seguindo aqui, testando aqui a outra máquina, essa aqui não tem estabilização, vocês vão sentir que vai ficar tremendo um pouquinho, porque a máquina tem estabilização, está lá com a milza, então nós estamos aqui, dentro da floresta, no meio da cidade pessoal, olha pessoal, estamos aqui, no meio da floresta, no parque botânico, aqui em Arquemes, e vamos andando aqui pessoal, a milza ficou lá para trás, porque ela está cansada, e aqui nós temos uma bifurcação aqui, em dois caminhos, aqui nós voltamos para a entrada, e aqui nós seguimos mais um pouquinho, temos uma árvore aqui centenária, olha que coisa mais linda, só que eu não sei se eu vou até o final, que eu também já estou bem cansado, eu vou chegar até ali, uma pontinha que nós temos ali, e depois, vou voltar, isso aqui que é aventura pessoal, é aventura do canal, vamos juntos, você que estava esperando a aventura aqui no nosso canal, canal, está aí ó, estamos aqui na trilha, embriando a mata, eu espero que você, deu like, curta, e compartilhe esse vídeo, com os seus amigos, passando aqui agora, pela pontinha aqui, nós temos um riozinho, do outro lado do rio, e nós continuamos aqui na ponte, e eu vou seguir aqui, eu falei para vocês que não ia seguir, mas eu vou seguir, porque eu sou curioso, então eu vou andar mais um pouquinho, eu acho que vale a pena mostrar para vocês aqui, e a Bilsa está lá atrás, e eu estou me embriando aqui no meio da mata, e é isso aí pessoal, a gente, hoje mostrando aqui o parque botânico aqui da cidade de Ariquemes, mostrando a natureza, mostrando aqui a vegetação, a fauna, a flora, e aqui vai ó, você vai embora, mas eu vou voltar daqui pessoal, vamos lá voltar, para a Milsa, ela já deve estar preocupada, voltando pelo mesmo caminho que viemos, para encontrar a Milsa, meus movimentos pessoal, eu vou botando para baixo, que é para não filmar o rosto das pessoas, olha ela lá, olha quem está aí, olha quem veio atrás de mim, não aguentou ficar longe do seu pretinho, e aí eu não aguento o cheiro da brilhantina, qual o seu nome? Alberi Dias. Alberi Dias, aqui mesmo de Ariquemes? Sou de Ariquemes, minha terra natal é Paraná. Paraná, terra boa. Daqui mais um tempinho a gente está lá no Paraná de volta. E você? Meu nome é parecida Rufino Dias. Também é daqui de Ariquemes? Paulista. Paulista, na gema. Caramba, aqui está uma mistura, está carioca, está paulista, está paranaense, está mineira. Aqui é... Eu vim para cá, eu tinha 12 anos. Caramba. Eu vim para cá, eu tinha 10 anos. Vim para cá, quando rondou a estrada de Cuiabá para cá, não tinha nem asfalto. Estava no chão. Então, amor, eles também tem o sonho de ter o motorhome. Ah, legal. Eu tenho um sonho, nossa, eu já tenho condições, ainda não está, mas eu... Mas consegue, o sonho a gente tem que perseguir ele, tem que perseguir o sonho que consegue. Não pode desistir, nunca. Eu fico muita vez em casa, deitado lá, insistindo, eu gosto. Mas tudo é o tempo de Deus. É verdade. Tudo é o tempo de Deus mesmo. Tudo é na hora certa. É, na hora certa acontece. Olha, para vocês terem uma ideia, eu sou professora. E quando eu comecei esse sonho de ter um ônibus, assim, para fazer um motorhomem, eu era menina de vinte e poucos anos. Eu fui só até a metade do caminho, não tive coragem, não. Não, a gente está... A gente... Somos assim... Olha, amor, essa água aqui chama Tucumã? Tucumã. E o coco de Cé é gostoso, o pouquinho de Cé é gostoso, hein? Isso aí é para quando você entra no mar, tem muita onça brava, para você subir. Quando entra, entra... O cara para subir, o cara está no desespero, né? Não, no desespero ele sobe, agora na hora de descer que é o problema. É o Tucumã. Eu estava falando aqui, a sova é uma madeira que tem bem ali, você corta, dá um pique na madeira, ela escorre aquele leite de muito. Aquele você pode beber do jeito que ele tira natural da madeira. Mas é gostoso? É doce, é que nem se você apanha ele para ferver, mistura um pouco d'água, fica que nem leite em pó. Qual o nome? Que isso? Sova. É uma madeira que tem ali. A gente vivia muito quando roçava a mata, a gente cortava, tirava aqueles litros de óleo, a gente enchia um litro, aí que lavava o barraco para tomar com café. Caramba. Que legal, eu nunca tinha ouvido falar, viu? Então pessoal, nós vamos continuando aqui, depois de andar muito, andar muito aqui. Eu pensei que aqui era pequeno, hein? Olha que nós estamos aqui já, eu estou morando aqui nessa cidade já há uns 4, 5 anos quase, e não conhecia tudo aqui. E agora estou conhecendo e espero que vocês curtam e gostem bastante desse vídeo aqui. A gente já está quase, quase no final. Vamos mostrar para vocês agora a gente voltando. Então pessoal, é isso aí. Agora a gente já mostrou para vocês tudo e vamos voltar. Vamos voltar agora o Vanuzão que ele está esperando lá a gente. e a gente não pode ficar sem ele, não pode deixar ele. A Milza, ela passou vergonha, né? Passei uma vergonha desgramada. Foi abraçar o homem pensando que era o filho dela. É, passei a mão na cintura dele assim, sabe? Que isso, cara. E aí o homem me olhou assim com a cara. Não, e a mulher dele ficou olhando para você assustada assim. O homem me olhou com a cara e eu olhei assim, falei, desculpa senhor. Falei para ele, desculpa senhor, pensei que era meu filho. A gente está chegando no Vanuzão. O Vanuzão, ele está lá atrás. Cadê ele, cadê ele? Vamos mostrar aqui. Amor, nós vamos na praça. Está lá atrás. Nós vamos ficando por aqui. Né, meu amor? É. Nós vamos na praça? Não. Nós vamos ficando por aqui. Daquele jeito que vocês já conhecem. Eu com você. Você comigo. E... Vamos juntos.